Jornal da Onda O Piuí Tênis Clube na gestão de Otaíde Soares Andrade nos últimos anos vem reformulando a parte estrutural, organizacional e inovando com qualidade e eficiência. Hoje, inaugurou mais um espaço para lazer e diversão para os associados e convidados, com bar molhado, uma área gourmet e duas saunas com piscina aquecida. O Jornal da Onda foi até o PTC a convite da equipe de entretenimento do clube e visitou as dependências e falou com o presidente, que nos contou sobre empreendimento. Esse espaço foi criado porque o clube já estava necessitando de mais piscinas, nós estamos com muitos novos sócios entrando aqui no clube, então nós já precisávamos de um novo espaço. Então ele foi criado para atender essa nova expectativa. Então nós fizemos a piscina, que ela é uma piscina aquecida, que vai atender a expectativa dessas pessoas que gostam de uma piscina aquecida. Criamos as saunas panorâmicas, saunas tanto masculinas quanto femininas panorâmicas. E fizemos também um novo restaurante, que deve funcionar daqui a algum tempo, já está pronta a estrutura, mas deve começar a funcionar daqui em breve, um mês, dois meses, até a gente comprar os móveis e se adequar. Mas esse espaço já está liberado a partir de segunda-feira, já está liberado, e o associado pode curtir aí esse novo espaço. Conversamos por lá também com o prefeito Deco. Então, Jonathan, é com imensa alegria que a gente está aqui nesse momento, confraternizando com os sócios do clube, na inauguração de mais esse complexo de lazer do Piríteres Clube. Empreendimento maravilhoso, a gente está vendo aqui, que esse clube de Piríteres já tem a fama de ser um dos melhores do interior de Minas. E com esse complexo aqui, que está sendo inaugurado nesse momento, ele vai continuar aí com esse perfil de um dos melhores clubes do estado de Minas Gerais. Mais uma vez, parabéns ao Otair e toda a sua diretoria. Ficou muito bom, né? E está aí, né, essa inauguração aí, com todos os sócios aqui, prestigiando esse novo empreendimento do PTC. Os sócios estão comemorando mais uma atração dentro desta estrutura, que já está disponível para o entretenimento. O espaço ficou, assim, bacana, onde vai atender aos sócios, né? A sauna ficou espetacular. Esse espaço aqui de atendimento ao associado também ficou, assim, muito atrativo, né? Todo mundo se encontra, todo mundo vai ter a oportunidade de estar batendo um papo o que está acontecendo aqui hoje. E os parabéns vai para o presidente, que é inovador, um cara aqui que está buscando melhorias para o clube. E eu acho que é isso aí. O engenheiro Wellington Massimo conversou também com a gente e ele, que foi responsável pela parte estrutural no projeto, disse que foi muito bom ter mais uma área especial para atender a demanda. Olha, eu gostei muito. Para nós é uma inovação, essa... E o I merece, né? E é um dos clubes mais completos da região. Então, junto com o Roberto, que foi o arquiteto que fez os projetos, a gente fez a parte estrutural, tentando inovar e trazer novidades para a cidade. Então, ficou um espaço muito bom, completo, e para atender a população aí com bastante sofisticação. Fechando a matéria, o piuiense, o proprietário da TV Pinhui, Luciano Firmino, falou da importância e valorização da sede campestre e da gestão de Otaídes. Nós estamos aqui prestigiando o nosso amigo Otaídes Andrade, o presidente do Pinhui Tênis Clube, e apreciando essa bela obra que ele acaba de construir. Aliás, o Otaídes tem deixado um rastro de belas obras nas duas administrações dele. Está se mostrando um grande administrador dinâmico, criativo e modernizante. O Otaídes deu uma guinada na vida do PTC. E a gente está aqui para cumprimentar e para abraçar o Otaídes. Jornal da Onda.